Em toda viagem cabe um baralho, e dentro de um baralho cabem muitas histórias. Eu sou o Felipe e eu coleciono baralhos. Eu sou a Debbie e eu coleciono cadernos. Juntos nós viajamos o mundo e com a Copag viajamos pelo Brasil colecionando histórias. Eu sou o Felipe e eu coleciono cadernos.